Oi, amigos, tudo bem com vocês? Então, deixa eu fazer um sabão. Meu nome é Fernanda, para quem é novo aqui no canal, enfim, tenho 10 anos e, enfim, continuo aí com o vídeo. Que bom. E eu vou organizando, falando, tá? Meu nome é Fernanda, eu tenho 10 anos e hoje, gente, eu tava na igreja aqui do... Gente, bom, eu tava na igreja e aí eu tava jogando de bola com meus amigos. Aí, um de meus amigos passou a bola pra mim, minha amiga, não, 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 não. Passou a bola pra mim. Aí tinha uma poça de água, eu tava na igreja de boa, né, sendo a crentina. Só que não, eu não sou a crentina da gente. Mas, enfim, é... E aí, tipo, eu tava lá fazendo... Sem entender. Jogando futebol, aí eu fui dar um chute e tinha uma poça de lama com... Poça de lama não, de água com lama. Aí eu subi naquela... Fui naquela água e dei um chute, aí escorreguei e molhei toda a minha roupa. Aí eu acabei de tomar um banho, lavei meu rosto e o bumbum tá dormindo, que eu caí de bumbum no chão. E, tipo, tô com dor. Aí, cara. Mas, enfim, gente, amanhã eu volto aqui pra vocês. Super beijo, até amanhã. Oi, gente, tô amei com vocês. Então, eu tô aqui no meu quarto. Eu não sei se eu mostrei pra vocês que eu mudei meu quarto. E eu tô fazendo um vídeo de ciências que tá uma caca. Mas... Não nem pra mim espinha enorme. Eu tô com o iPad e com o computador e com o celular. Que eu tô fazendo um... Que eu tô fazendo um... Que eu tô fazendo um... Balance... É ciência, gente. Fazer o mais fácil. É ciência aqui. Tá. É uma caixa. E aí, gente. Deixa eu pintar a caixinha. Que é uma caixa. Do que a caixa é? Faça ideia. Tá. Depois eu pinto. Agora, eu tenho que fazer uma pessoa... Então, como aí, fazer as duas setas vermelhas. Deixa eu ver. Aqui também tem um vermelho. Hum, 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 hum. E me chão. Tá, eu não sei o que é isso aqui. Estou de pano. Já me segue no Instagram. Se você não me segue... É... Dia... Dia... Underline... Da Fer. Que eu posto mais lá do que aqui. Gente, então. Eu vou acabar de fazer a lição. E eu já mostro mais pra vocês. Gente, então. É... Eu tô fazendo tarefa. Seis dias eu não gravei. E aí... Gente, olha que fofura. Meu nome é chus. Comida pra mim. Ó, vou mostrar pra vocês o cenário inteiro. Ela trouxe morango e açúcar. Que eu amo. Que é minha mesa de skin carne. Tava sendo compras e estou lendo meu livro. Ela fez a tarefa e meu look. O uniforme da escola. Muito lindo o seu look, Fer. Eu não fiz nada pra ter ele. Apenas comprei. Porque... Porque... Não é obrigatório na escola. Vou comer e já volto. Gente, eu finalizei a leitura. E eu tenho esses... Potinhos, né? Tava tudo balançado. Aí, gente. Eu tirei tudo. Esse aqui. De canetinhos e marca-textos. Esse aqui de lápis. De cor. E esse aqui de caneta e lápis grafite. Gente, eu amo essas canetas aqui. Olha isso. Um, elas me empolham. Estou registrando de uma caneta. Pega um. Um. Ah, eu desculpe. Pronto. Meu Deus. Ai, eu lembrei. Essa é a minha mesa, gente. Eu tenho probleminha. Ela é problemática. Olha o que você me falou. Calma aí. Agora foi. Calma aí. Deixa eu acabar de comprar por seis. E aí, gente. Explode uma caneta, olha. Olha isso. Agora eu vou quebrar. Quebrar a parte da tinta. Vamos ver o que que dá. Vamos ver. Coitada. Que coisa linda. Que coisa linda. Que coisa linda. Que coisa linda. Tá. Que, então. Elas foram pro lixo. Gente, eu vou tirar todas as canetas aqui. os lápis, porque eu vou limpar o potinho aqui no fim, tá sujo pegar o fone pegar a água aqui tudo bem olha aqui o potinho a água, né a água, tá um, mais um a perigo, sai o cabelo tem que mandar a minha frente pra Giovanna eu tenho atenção já arrumando o kids que sujeira é gente, hoje a cachineira veio aqui em casa aí eu fico, é tipo, eu fico muito brava quando ela vem em casa porque, ai que chino porque ela vem em casa aí ela tira as costas do lugar, né pra limpar e coloca fora do lugar antes de botellal pra ver se dá uma limpa tira um pouco do pedo gente, e eu hoje a tarde eu mando mensagem pra minha best gente, e minha friendezinha que meu negócio tá vindo gente, coloca aqui nos comentários como você chama a sua melhor amiga é assim, olha eu sou uma melhor amiga é assim, olha a água, né mas eu não sei uma 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 E a camiseta, enxugando o meu caso. Tá, eu já vi que isso vai dar certo então ele... Que giro do olho! É, não vai dar certo então... Pare! Só que gente, o negócio dos lápis eu vou ser obrigada a limpar, porque... Vocês não viram, gente. Vocês não viram, por isso que vocês... Ah, Fernanda, não precisa limpar não! Ah, Fernanda, não faz não! Ah, não faz não! Eu vou mostrar pra vocês, porque é uma caneta minha. A caneta está lá ali, né? No dos lápis. Que estão os lápis de cor agora. Os lápis de cor ou as canetinhas? Deixa eu ver. Canetinha. Uma caneta... Caneta, caneta... Estourou. Aqui dentro. Olha. E aí... A tinta da caneta está... Aqui. E aí eu vou ter que limpar, né? Aí, gente, eu acho que amanhã eu vou pra casa de uma amiga. Vou mostrar tudo pra vocês. Minha amiga chama Giovanna. He... He... Me... 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 Ah, outro. Acabou. Olha a coça de panela! Temos que tomar banho e... Vou botar essas cartas aqui. Aqui. Ai, gente, deixa eu contar pra vocês o que tá acontecendo com esses riscos. Todo mundo acha que a Regina morreu, mas ela não morreu. Eu vou tomar banho e já volto. Gente, eu tomei banho. Eu contei pra vocês, né? Eu queria tomar banho, enfim. E aí, eu tomei banho. E aí, meu padrasto chegou. Deixa eu pegar aqui na minha unfila. O item. E aí, gente, meu padrasto comprou picozinho para mim. Comprou, deixa eu pegar um pacotinho, cinco. Gente, eu não lembro essa cola que é das drogas, tá? Cinco pacotinhos. Vamos ver se vai dar uma extra. Tá, eu vou abrir o pacotinho primeiro. E aí, depois, eu colo no álbum, que eu vou deixar. Vamos aqui. Eu ainda não vou ver. Ai, já tenho a dourada. Eu disse que... Gente, sem querer eu vi. Mais um. Ah, eu ganhei. Ah, não. Não é a FIFA. Eu, tipo... Ai, eu ganhei. Sem saber o que é. O que é o que é. Vamos ver. Gente. Mais uma gold. Gente. Eu vi sem querer, porque tava... Sabe quando a figurinha vem de cabeça pra cima? Então. Tipo essa. Vem de cabeça pra cima. Tá. Vou pegar o meu lixo. Gente, eu tenho umas... Duas figurinhas aqui na mochila. Duas, três, três. O primeiro... Segurinha. Essas... São essas quatro aqui. Ai, gente. Eu tenho uma repetida. Pierre Conde. Conde. Tá. Vamos lá. Essas aqui são as que eu tenho. Ó, já. Eu vou ver. Eu ganhei... Esse carinho aqui, ó. Da Dinamarca. Separar por lugares. É Kimmeron. Kimmeron. E Kimmeron. Tá. É... USA. Zach Steffen. Ai, finalmente ganhei um estádio. Amém. Ai. Dá pra ver o símbolo pra Nini. Ganhei o time de Kimmeron. Ganhei da Sérbia, eu acho. Nemanja Gudeli. KFA. É da Suíça. Da Bélgica. Da Suíça. Da Croácia. Da GH. Não sei de onde é. Germany. Que é... Alemanha. México. Tunísia. É... Netherlands. USA. É... É... O Olhos. É... Casa. É... Essa cena aqui. Que eu não sei o nome. É... Espanha. Gente, eu ganhei o Gavi. Só que não é extra. Que eu tenho um amigo que ganhou o Gavi. Gente... O que é minha maestra? Luca Modric. Eu tô surdendo. Japão. Gente... França. Sérbia. Casa. E uma gold de... Bélgica. Gente... Eu vou desligar o vídeo. E eu vou mostrar pra minha maestra que eu ganhei. Gente... Vou mostrar pra vocês como que eu cheguei no meu quarto. Eu fechei a porta. Eu ganhei maestra. Eu ganhei ma... Não... Tipo... Eu fiquei muito feliz. Eu ganhei esse aqui de extra. Luca Modric. Ele é da... Sei lá de onde. Mas enfim... Agora eu vou colar. Eu vou deixar aqui que eu vou postar no meu status. Que eu ganhei maestra. É... É... Imitando o meu amigo da escola gente. Porque ele faz isso tipo... Ele faz... É... É... Ó... Colou o estádio primeiro. Número 9. Ai, gente, não sei tanto! Eu ganhei uma extra. Olha, gente. Mas, gente, eu vou precisar aqui no meio pra colar. Gente, eu tô surtando. Eu ganhei uma extra. Deixa eu ver. Eu ganhei uma base. Mais ou menos tem. A gente tem base, né? Tem bronze, tem silver e tem gold. Então, eu ganhei uma extra. Equador, deixa eu ver se eu ganhei algum... Não, não peguei um. É o meu extra, eu acho que é do... Ah, não, não. Senegal. Senegal. Deixa eu ver. Cameron, Cameron. Senegal, acho que também não ganhei nenhuma. Neverland, ganhei uma. Neverland, que é o número 19. E o grande, nem nenhuma. E o herói, nem nenhuma. O SA ganhou duas. Gente, eu tô impressionada. Mas os dois que eu ganhei são negros. Não fala negro, gente, porque é racismo. São pretos. Não, pretos também é racismo. São moreno, gente. Tchau. E aí... Gente, sabe aqueles negocinho Que você faz É Aquele negocinho que você faz Se você tá acontecendo no álbum da Copa Já coloca aqui nos comentários Gente, eu vou ver se eu consigo Abrir os comentários Porque Eu não consigo Gente, eu vou fazer Pode colar as figurinhas Que senão vai demorar muito o vídeo E eu já mostro mais pra vocês Gente, se você estivesse vendo esse vídeo Me responde Uma pergunta Por que você faltou na aula de robótica? Responde por WhatsApp mesmo, tá? Gente, então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Já dá um like Só se você quiser Isso aí E Um ponto de ir com seus amigos Pra gente crescer cada vez mais Já dá um like Pra valorizar o que eu faço, né? Que é isso Eu tenho que tirar um Pequeno tempo Um tempo Um ano Um pequeno Tempo do meu dia Pra gravar pra vocês Então valorizem aí Por favor Dando um like Super beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau